Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal falando ainda sobre o possível impeachment do poderoso chefão e os caras estão desesperados lá para tentar reverter essa história e vamos ver até onde isso vai, se vai conseguir eu estou torcendo para que consiga sair esse impeachamento o mais rápido possível a anistia também para mim é a pauta principal vamos estar torcendo aí, se você ainda não é assinante do Revista Oeste clica aqui, chama eles lá, é bem rápido, bem tranquilo o atendimento e vamos juntos para mais um vídeo A sociedade de São Paulo pediu ao Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira a imediata suspensão da proposta discutida pela Câmara que permite ao Congresso suspender decisões da Corte Segundo o deputado, as PECs são inconstitucionais pois atacam a separação de poderes ao colocar as decisões do STF sob controle do Congresso A ação será analisada pelo ministro Nunes Marques Não é a primeira vez que Paulinho da Força aciona o STF para impedir o avanço de pautas que contrariam decisões do Tribunal No mês passado, o deputado ingressou com outro mandado de segurança para suspender a tramitação da PEC que limita o poder dos ministros da Corte em conceder decisões monocráticas Ao Estadão, nesta segunda-feira, Paulinho da Força afirmou que, inclusive, conversou com Nunes Marques no domingo sobre as duas propostas que limitam os poderes da Corte e, segundo o congressista, Nunes Marques o informou que o tema traz preocupação para os demais ministros e que conversará com os demais magistrados para tomar uma decisão E aí, Adalberto Piotr, pela sinalização, Piotr, será que tem possibilidade de que vá adiante essa contestação do deputado Paulinho da Força que o pacote pró-constituição, como batizou sexta-feira, que o Augusto acabe sendo barrado no STF, Piotr? Boa noite Boa noite, Brown, boa noite, Augusto, boa noite, Silvio Ana Paula, querida, todos que nos acompanham também Tem duas partes essa notícia Primeiramente, é claro, a discussão no Congresso Nacional deste pacote, sim, em defesa da Constituição Este é o nome que deveria ter Porque nenhuma das propostas ali, em nenhum dos casos você vê ali uma proposta para ficar fora da Constituição E olha que nós temos o Supremo agindo fora das quatro linhas constitucionais afrontando outros poderes se sobrepondo às prerrogativas de outros poderes há muito tempo Essa é a primeira coisa A segunda coisa é o deputado Paulinho da Força foi a quem coube ser o provocador para o STF entrar no assunto Porque em tese, em tese, a justiça só pode se manifestar o juiz só pode se manifestar, o Supremo, neste caso se ele for provocado a entrar nessa discussão É quase uma falácia porque o ministro Alexandre de Moraes entra em todas as discussões que ele achar que deve sem ser provocado Bom, isso já é, digamos, quase que uma balela Mas, enfim, para voltar, digamos, com um ar de institucionalidade coube ao deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo ex-sindicalista, aqui, da Força Sindical de ir lá e fazer essa provocação para o Supremo, obviamente, tudo indica dizer que tudo é inconstitucional Comecemos rapidamente pela primeira Uma decisão monocrática de um ministro do Supremo pode se sobrepor à decisão colegiada do Congresso Nacional? Claro que não Uma decisão do Executivo, de forma monocrática, não Claro que o Supremo pode ser provocado e, em maioria, decidir que aquilo tem que prevalecer se, obviamente, for o entendimento da Constituição Coisa que o Supremo tem que guardar Todas as outras medidas que, obviamente, há uma reação agora no Congresso e bem-vinda, é importante dizer isso de preservar justamente a separação dos poderes a independência dos poderes E agora vem um deputado um deputado que, obviamente, deve ter interesses no Supremo seja lá o que for senão só está se prestando a um serviço lamentável como parlamentar e representante do povo dizendo que tudo que o Congresso está fazendo agora em defender o seu espaço institucional e a Constituição seria algo inconstitucional É... realmente, não é para amadores mesmo, né, Prau? Pois é, e no final de semana os presidentes do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco e do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso se encontraram em Roma, na Itália onde participaram do Fórum Esfera Internacional organizado pelo Grupo Esfera Brasil Falamos bastante desse evento aqui na semana passada pois é, ele já aconteceu foi no final de semana e esse pacote aprovado na Câmara foi assunto por lá Respondendo a jornalistas Pacheco adiantou que a proposta aprovada pela CCJ da Câmara que permite a revisão de decisões do Supremo não irá adiante As outras medidas, inclusive uma que revê algo que prevê a possibilidade de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso essa me parece ser mesmo inconstitucional a palavra final sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei num país democrático de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal isso nós não discutimos e não questionamos Já o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso mencionou o presidente do Senado, Pacheco e afirmou que o país tem estabilidade institucional A harmonia e a independência dos poderes é uma marca da Constituição brasileira é um ótimo relacionamento a questões que o lugar certo de debater é o Congresso mesmo o Congresso está discutindo ideias inclusive sobre o Supremo eu vejo com naturalidade às vezes discordo de algumas discordo profundamente mas vejo com muita naturalidade que o Congresso esteja debatendo esses temas nacionais Barroso também falou a respeito da PEC que fixa mandato para magistrados da Suprema Corte Eu mesmo defendi a ideia de mandato a um modelo parecido com os tribunais profissionais europeus portanto não é uma ideia que eu em si ache uma ideia o problema é que não prevaleceu esse modelo e às vezes pior do que não ter um modelo ideal é você ter um modelo que não se consolida em um institucionalizamento por isso eu não tenho simpatia por essa mudança nesse momento eu não acho que seja uma ideia em si ruim E aí Silvio Navarro como analisa Silvio essas reações que trouxemos presidente do Senado presidente do Supremo Tribunal Federal com discurso alinhado ameaçando declarar inválido o pacote aprovado na Câmara semana passada o que te parece Silvio? Boa noite Brown, boa noite para você Pioto meu amigo Ana, querido Augusto meu irmão boa noite para você que começa a semana com a gente é um escárnio tudo isso que está acontecendo é um escárnio o evento na Europa a participação do presidente do Senado Rodrigo Pacheco a participação de ministros da Corte Dias Toffoli está fazendo o que lá? aliás, os demais ministros estão fazendo o que lá? vamos lá Brown, é evidente que nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal sofrerá impeachment durante a gestão de Rodrigo Pacheco porque ele ocupa a cadeira de presidente do Congresso Nacional presidente do Senado claro, presidente do Congresso por consequência justamente para cumprir esse papel ele é parte deste consórcio que governa o Brasil foi colocado lá foi instalado nesta cadeira para não ler nenhum pedido de impeachment no plenário a única função que lhe caberia é essa leia o pedido veja como os demais 80 senadores se comportam mas nem isso ele é capaz porque ele quer justamente ser o fiador dessa estabilidade do consórcio de governo no país eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo em Brasília envolvendo esse choque entre poderes, Brown é só um pitaco rápido sobre a pauta anterior o Paulinho da Força o Paulinho da Força ou o Paulinho do FAT do Fundo de Amparo ao Trabalhador porque ele perdeu os direitos políticos justamente porque a Força Sindical contratou uma fundação e o valor é muito alto 215 milhões de reais perdeu direitos políticos foi reabilitado só é deputado porque assumiu no final do ano passado já que um outro deputado de São Paulo Marcelo Lins até Marcelo Lima fui procurar o nome aqui perdeu o cargo perdeu o mandato porque deixou Solidariedade que é a sigla do Paulinho só para deixar bem claro que não sabemos se ele está fazendo um ajuste agora futuro ou se ele está pagando a prestação de ter o mandato reabilitado e Ana Paula Renk eu chamo muita atenção nas reações né Ana que houve uma praticamente uma inversão do sentido real da proposta que tem como objetivo justamente o reequilíbrio institucional fazer com que o Supremo Tribunal Federal deixe de ser um poder que prevalece sobre os demais mas agora o discurso se inverteu e o que ministros da corte o próprio presidente do congresso nacional fazem parecer é que é uma proposta antidemocrática que afronte a constituição quando na verdade se trata de fazê-la valer né Ana boa tarde exatamente Brown isso é óbvio para todos nós né boa tarde para vocês aí em São Paulo Brown Vitor Vitor Brown Pioto Silvio meu mestre Augusto e a nossa audiência maravilhosa o impressionante é que é mais um fórum fora do Brasil para falar sobre o Brasil para falar sobre a constituição do Brasil para dar entrevistas sobre as propostas do Brasil é é estarrecedor né como eles ficam confortáveis diante dessas situações porque não existe nenhuma cobrança eficiente em relação a tudo que os ministros fazem porque para mim na minha concepção da minha premissa eu enxergo que enquanto nós tivermos o foro por prerrogativa de função o congresso vai ficar sempre ali um mais corajoso do que o outro mas a grande maioria de joelhos né com medo cheio de dedos pisando em ovos com o supremo e aí eles se sentem absolutamente confortáveis para viajar o mundo eles reclamam tanto que tudo cai no supremo tribunal federal mas estão aí com um tempo danado de sobra viajando o mundo falando né o juridiquês para baixo para cima sobre o pacheco bom lá veio vimos o pachequês de novo agora o que ele disse dentro do conjunto de platitudes que ele sempre adora apresentar o que chamou a minha atenção foi ah mas a palavra final é do supremo tribunal federal ninguém nunca questionou isso que a palavra final é do supremo tribunal federal ninguém questiona isso pacheco ninguém o problema é que no brasil a palavra final é do supremo tribunal federal a primeira palavra também a segunda a terceira apelação tudo é do supremo tribunal federal não existe mais a importância da primeira instância da segunda dos tribunais superiores o tribunal o supremo tribunal federal abre inquéritos de ofício né e o mais impressionante na outra colocando ali linkando com a outra notícia foi o deputado né o paulinho da força ingressando que ele já havia ingressado com outro mandado de segurança para suspender a tramitação da PEC que limita vejam vocês o horror o poder dos ministros da corte em conceder decisões monocráticas ou seja nós temos uma corte com 11 ministros e nós queremos simplesmente dizer peraí um ministro não pode mandar na constituição tem que votar ali no plenário colocar para o povo ver então o brau é harmonia eles podem até encampar os discursos bonitos harmonia independência entre os poderes natural do congresso debater como o ministro Barroso disse harmonia a gente sabe que tem muita harmonia bastante harmonia entre os poderes o que não tem é independência e análise de Augusto Nunes boa noite Augusto boa noite Vitor prazer estar aqui Silvio meu irmão meu amigo Pioto Ana minha parceira querida boa noite a vocês que nos acompanham quer dizer que o novo capinha voluntário substituto do Randolph é o nosso voz castrato é o Paulinho da força tá no mesmo nível o nosso Randolph Rodrigues passou quatro anos recorrendo de decisões tomadas pela Câmara agora ele foi substituído por um caso de polícia antes os bandidos evitavam passar perto de juiz delegado agora eles vão e apresentam um recurso ele não quer que o poder que faz as leis é impeça que um juiz por decisão monocrática anule uma lei votada pelo congresso que é o que eles vivem fazendo e agora isso é uma ameaça a separação dos poderes não foi uma ameaça a separação dos poderes ignorar a a graça concedida o indulto concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira o que anda fazendo andam fazendo os ministros Dias Toffoli devolvendo dinheiro para meio mundo o o Alexandre de Moraes também decidindo sobre tudo eles nunca fazem reuniões os ministros agora só se reúrem como comentaremos daqui a pouco no exterior no plenário eles não aparecem agora decisão monocrática um juiz pode anular uma lei votada pelo congresso e isso defendido por um deputado eu acho que isso devia configurar crime por falta de como é que eles usam para para caçar o deputado é falta de decoro isso é indecoroso o que faz um deputado e por que ele faz isso porque ele é caso de polícia e pode ser julgado a qualquer momento pelo supremo então ele tome essa iniciativa não vale o que os meus colegas fazem deveria ser cassado pelo legislativo um cara que faz isso aí agora vem o eles decidem assim um deputado dizendo isso é inconstitucional ou o supremo dizendo antes que seja votada qualquer lei é inconstitucional mas o que é isso eles rasgaram a constituição faz cinco anos a constituição de 88 deixou de vigorar deixou de vigorar o que eles estão fazendo é uma outra constituição que ninguém sabe direito qual é depende da decisão do juiz então essa mistura de Cássio Nunes Marx com com Pacheco com Paulinho com Paulinho da Força não pode dar certo vê essa turma fotografa e vê se daí pode ser alguma coisa útil e olha outra informação preocupante sobre esse caso é que ministros do Supremo Tribunal Federal é isso aí pessoal o formigueiro foi atiçado atiçado né formigueiro tá atiçado tá se revirando isso é um bom sinal se os caras estão com medo de alguma maneira isso não deixa de ser um bom sinal né o que quer dizer que existe alguma possibilidade de vitória para a nação brasileira porque isso aí não vai ser largado assim né esse osso não vai ser solto não vai ser largado dificilmente um cachorro magro solta o osso no caso aí o cachorro magro é a população que clama por justiça espera que a justiça seja feita em nosso país eu acredito na justiça acredito que em algum momento esses caras vão pagar pelos seus crimes principal principal é o pachê o cara da vez aí é o pachê às vezes as pessoas que a gente foca as forças em um lugar que não precisa ser focado né no poderoso chefão gente as forças não é para ser focada no poderoso chefão as forças é para ser focada em 50 não daqui para frente né PSD e o pachê tem que ser foco no pachê foco no lira porque ele não quer pautar a PEC que limita o poder os poderes do do poderoso chefão ele não ele falou que não vai passar que não vai colocar então o foco é nesses dois caras aí porque a questão do impeachment do empichamento ela já já foi conseguido né os senadores vão ir para cima caso o negócio seja pautado isso aí eu tenho certeza então essa já é uma vitória garantida agora precisa que os dois caras aí Pacheco e Lira façam cumpra com o seu dever né é o dever deles faz o que tem que ser feito irmão e deixa o pautorá porque eu não entendo como os caras fazem uma legislação assim cara aonde o presidente da casa tem o poder de não não eu não vou pautar isso aqui não existe cara ele está ali para escolher o dia ele tinha que estar ali esse cara fez isso aí no toma lá da cá né eles fizeram isso de propósito propósito é proposital isso daí não me não me vem outra coisa na cabeça esse cara não é burro a a esse ponto de não saber que esse tipo de coisa poderia acontecer em algum momento eles não são burros assim né não vamos subestimar aí os caras mas um presidente ele era para existir para olha então é tantos pedidos aqui tal dia a gente leva isso para votação tal dia a gente leva aquilo para votação e vamos ver se é julgar se é constitucional ou inconstitucional e deixa o pautorá cara mas não eles não querem assim né Lula visita o sírio de Nazaré e fiéis gritam vai roubar a santa o cara que ganhou amado por todo o Brasil amado idolatrado adorado salve salve barbudinho barbudinho salve o barbudinho né é o barbudinho que ganhou visita sírio de Nazaré e fiéis gritam abre aspas vai roubar a santa é chamando ele aí de anjo né traduzindo traduzindo o anjo barbudinho que vai salvar a dona cracia tradução cgu vai auditar a investigação da anel sobre enel e nova pagão em são paulo bolsonaro falou que seria articulação do barbudinho com o cassabe pra que o nunes não vença né cara será que os cara tem a capacidade e o poder de fazer isso ou é apenas uma teoria aí né loucura né governo lula vai gastar 450 milhões em compras de terras para o mst nunes critica bolo sobre apagão em são paulo como deputado não fez nada é isso aí vamos ficando por aqui pessoal e até o próximo vídeo tchau